E por que o sonho é que manda à vida, vamos ouvir a Pérez François Clube. E por que o sonho é que manda à vida, vamos ouvir a Pérez François Clube. E por que o sonho é que manda à vida, vamos ouvir a Pérez François Clube. E por que o sonho é que manda à vida, vamos ouvir a Pérez François Clube. 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 Pérez François Clube.